Boa noite, o Chico, seu laçado. Beijo. Cleidberto, aqui de Fortaleza, Ceará. Eu tenho um amigo que está com uma grande dúvida, né? Ele tem uma teneira de 250, ele está pensando em trocar, ele quer aumentar de cilindrada, já tem essa teneira há um tempo, ele é alto, né? Mais ou menos 1,80, 1,85, pesa 100 quilos. E a proposta dessa mudança, dessa cilindrada a mais, é para fazer algumas viagens, né? Não tem nenhuma expedição em mente, não tem nenhuma viagem em mente de KM, mas ele quer planejar viagens. E a teneira é muito boa no quesito urbano, né? Para ele, urbano é muito boa, mas para viagem, principalmente com garupa e bagagem, fica muito ruim. Eu já tive uma teneira, eu sei que a moto é boa, mas tem essa limitação dela, quando se fala de rodovia, né? E ele está, já pensou em pegar uma Super Meteor 650, e atualmente ele está namorando com a Tiger 1200 2015, de procedência, né? Um colega de trabalho dele, que está com 40 mil rodados, essa Tiger, ele está muito tentado a pegar essa Tiger. O orçamento dele é em torno de 35 mil, mas essa Tiger custa 50, aí ele não fechou o negócio por conta disso, que ele está tentando negociar, está tentando baixar um pouco mais o preço, Mas ele está com essa vontade de pegar essa Tiger, aí eu já conversei com ele, já entendi a proposta dele. Tem uma particularidade que ele trabalha na plataforma de petróleo, então ele trabalha 15 dias no mar, e 15 dias ele tem folga em terra, então ele usa a moto praticamente metade de um mês só. Desculpa o áudio grande aí, um grande abraço para você, espero que essas notícias ruins, esses pensamentos ruins passem, certo? Obrigado, meu amigo. E um forte abraço aqui de Fortaleza e Ceará. Tem mais, tem mais. Só para complementar, tio, se você tiver alguma indicação de outra moto, nova ou usada, também é válido a sua opinião. Eu conversei muito com ele, falei do seu canal, ele está até assistindo a live, e a sua opinião para mim é muito importante, por conta da sua experiência, por conta da sua clareza, e eu acredito nas suas palavras. Um abraço. Obrigado, Cleide Berto, muito obrigado, um beijo grande, muito obrigado pelo apoio que você deu, as pessoas, com a sua doação, a campanha do Rui de Mar para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma sugestão para o seu amigo, ao invés dele gastar 50 mil reais numa moto 2015, se não me engano, eu não faria isso, tá? Mesmo sendo uma moto de procedência, que eu não duvido que seja boa, mas uma moto com 40 mil quilômetros rodados, que não é muito para uma moto dessa, mas em 2015, pagar 50 mil, eu faria o seguinte, eu compraria uma Vestron 650 por 57. 58, que é esse o preço que a Suzuki está vendendo, a Vestron 650 XT, com rodas raiadas, pneu sem câmara, uma moto excelente, mais de 70 cavalos, 71 cavalos, espetacular, dá para viajar, dá para fazer a mesma coisa, tem menos potência, mas dane-se, é uma moto zero. Então você vai pagar, o seu amigo, ele vai juntar mais 7, 8 mil reais, e vai comprar uma moto zero, excelente para viajar do que pagar uma moto de 2015, 50 mil reais. Esse é o meu raciocínio. Então eu não recomendo essa compra. Eu faria dessa forma. Então eu penso que menos é mais, principalmente quando se vê uma moto dessa, uma Vestron, cara. Não quebra, não dá dor de cabeça. Eu já tive uma, é um espetáculo. Ah, mas vai sair de linha, vai. Mas e daí? A moto vendeu para caramba, tem peça para caramba. É um motor muito confiável, é um motor em V, extremamente confiável. O conjunto da moto é extremamente confiável, eu garanto. Tem vários mecânicos que dizem isso, que a moto não quebra. Eu tive uma por quase 5 anos, eu tive 4 anos, quase 5. Eu tive uma. Nunca tive problema, sequer acionei garantia. Então eu garanto que essa moto é excelente para quem roda, na rodovia, e ainda digo, é um mastodonte na cidade, mas dá. É econômica pra caramba. Foi um dos motivos que me fizeram, da minha escolha, de não comprar uma 1000 e pegar uma 650, porque ela é mais econômica do que uma 1000. Então a minha sugestão é, não compre, seu amigo não compre essa moto, pegue um Avastron 650, zero quilômetro por 57, 58 mil. Se ainda pagar a vista, consegue pagar, consegue um desconto aí na concessionária. Essa é a minha sugestão, tá? É o que eu faria. Um beijo, meu querido, e obrigado pelo apoio. FU 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 FUMENTRAL FU FU FUMENTOR FU FUMENTOR Organiza só sepulveda FU FU FUMENTOR Organiza só sepulveda FU FUMENTOR FU FUMENTOR É QUE FU FUMENTOR 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 FU FUMENTOR